Blogas Mil Camisas, direto de Capão Bonito Aqui no, atualmente, estádio do Capão Bonito, vamos dizer assim Mas esse aqui era onde o Ipiranga mandou seus jogos nos anos 60 Quando disputou a quarta divisão do futebol paulista profissional O estádio continua aí, chegou a servir de escolinha até Pelo que a gente conversou aqui com o morador daqui Mas atualmente ele está, agora pelo menos ele está fechado Então está aí mais um estádio que teria participado do futebol profissional paulista em 1962 Apoio time da sua cidade O time, não sei se eu falei, era o Ipiranga, aqui de Capão Bonito